Olá, tudo bom? Olá, jovens! Na nossa aula iremos comentar basicamente sobre os filhos dos artrópodes. Quem são eles? Vamos lá? Os artrópodes são basicamente animais que vão possuir em sua estrutura corpórea apêndices articulados. Daí deriva o nome artrópode. O que seriam esses apêndices? Qualquer presença de asa, pata, antenas e por aí vai, tá bom? Então, quando comentamos sobre os artrópodes, veremos que vai ter essas estruturas aí articuladas ao corpo, tá bom? E uma coisa legal aqui comentar-se, inclusive, que em decorrência de ter essas estruturas aí anexadas ao corpo, isso vai viabilizar, por exemplo, a exploração de vários nichos, vários habitats. Vamos pegar aí, por exemplo, asas. Eles conseguem explorar vários habitats agora, né? Isso aí é importante, inclusive, para fazer exploração e, consequentemente, povoamento, tá? Destaco aqui que a novidade evolutiva, quando pensa-se em um artrópode, é a presença de um exoesqueleto de quitina. O que seguiria isso daí? Basicamente, seria uma estrutura aí que vai dar tanto proteção a esse corpo, quanto também vai ser responsável pela grande biodiversidade desse corpo, desse organismo aí. Perceba que, uma coisa importante destacar-se aqui no exoesqueleto, é que para que o crescimento desse artrópode ocorra, é necessário que haja mudas, ou também denominadas de equície, que seria isso, ó. Pegamos, por exemplo, esse gráfico aqui, crescimento corpóreo em função do tempo, tá bom? Para que esse animal consiga crescer, ele precisa fazer mudas, ele precisa trocar a sua carapaça, que nada mais é do que esse exoesqueleto de quitina, tá bom? Então, percebamos que o crescimento desse animal é um crescimento descontínuo. E uma coisa interessante mencionar-se aqui é que está regulado via um hormônio chamado equidisona. Anotem isso. O crescimento está atrelado à presença de um hormônio chamada equidisona. Isso aqui já foi alvo cobrado aí nos vestibulares, tá bom? Então, tenha em mente que o processo de muda ou equídice está atrelado à equidisona, tá? E aí, esse exoesqueleto vai viabilizar tanto proteção quanto biodiversidade. Legal mencionar-se aqui que essa estrutura aí, essa carapaça de quitina, ela é extremamente dura, acaba viabilizando aí uma proteção mecânica para esse animal e, inclusive, viabiliza também o suporte para que ele consiga voar. Não é uma estrutura pesada. Então, isso viabiliza, por exemplo, a exploração de vários nichos ecológicos, tá bom? É um animal que apresenta metameria, ou seja, o corpo é segmentado, ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui ridículo da borboleta que eu fiz. Se vocês olharem, o corpo vai apresentar segmentações, ou seja, ele é dividido, tá bom? Então, um artrópode, assim como um anelídeo, apresenta metameria, apresenta segmentação corpórea, tá bom? Animais, como tudo que são animais triblásticos, isto é, apresenta ectoderme, misoderme, endoderme, são animais celomates, aqui esquizocelomates, perdão, e com simetria bilateral. Quando eu falo a palavra esquizocelomato, eu digo que para cada segmentação corpórea, você vai ter aí, celoma acompanhando, tá bom? Como eu havia comentado, o crescimento é descontínuo, então vocês percebam, ó, tem um exercício aí na costila de vocês, que ele apresenta um gráfico mais ou menos assim, ó, isso aqui é um crescimento de um animal qualquer, aí sem ser um artrópode, e aqui é um crescimento do artrópode. Quando você pensa nos artrópodes, você ainda vai ter classes, você vai ter a classe dos insetos, que nós iremos detalhar mais adiante, terá-se a classe dos crustáceos, a classe dos aracnídeos, dos quilopodes e dos dipoploides, beleza? Dentre as quais, a mais numerosa, obviamente, é a classe dos insetos, tá bom? Aguarda, enquanto eu vou apagar a lousa, e a gente retoma aí o nosso bate-papo, beleza?